E começam hoje as inscrições para o segundo semestre do ProUni, que oferece bolsas de estudo em universidades particulares. Rubens Nakato está de volta. Nakato, o que os interessados precisam fazer e até quando vão essas inscrições? Pois é, Jéssica, o prazo é bem curto, o pessoal precisa ficar atento até o dia 4 de agosto, ou seja, na quinta-feira. ProUni destinado para candidatos que tenham concluído o ensino médio e desejam ingressar no nível superior de ensino para se inscrever. O candidato deve ter participado do Enem nos anos de 2020 e também de 2000 ou de 2021, melhor dizendo, e ter obtido média de 450 pontos e ainda não ter zerado na redação. Requisitos também de participação, entre eles a renda bruta familiar de um salário mínimo para bolsas integrais e de até três salários mínimos per capita e para bolsas parciais. Este ano a novidade é que os alunos da rede particular que não foram bolsistas também podem participar do ProUni desde que cumpram requisito de renda. Está especificado direitinho tudo pelo site, inclusive, da inscrição. O site é o acessounico.mec.gov.br barra ProUni, reforçando inscrições somente até a quinta-feira. Jéssica. Então tem que correr. Obrigada, viu, Nakato, pelas informações. Obrigada, viu, Nakato, pelas informações.